Os números naturais eram inicialmente utilizados para facilitar a contagem. Identifique a alternativa que apresenta um número natural. Então, pessoal, aqui é a letra B, né? Mas eu vou colocar até aqui o conjunto dos números naturais. Quem são os naturais? Zero, um, dois, três, até mais infinito. Então, o único número natural que está aqui é o oito, né? Ele é o único número natural.